Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pão, mano tem bem, é ser Olha o foco da chuva, é, pua Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Tem resenha na favela E você tá convidada Pode trazer exame Que tá tudo regado Tem o isque e red boom A tropa do pilote, caralho, é a cara do pilote Fudei, fudei, fudei Ai, 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 caralho, ai, 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 bagulho, bagulho Pode escutar dessa aqui, do 10, nessa erona é foda, hein Eu falei foda, não pode ser, porra Tem receia da favela e você tá convidada, pode trazer as amigas E tá tudo errado, tem o uísque, é de vum, galinha pra maticar O balão vai rolar, solta até o dia clare Fuma, 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 fudei, fudei Fuma, 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 fudei, fudei, fudei Fuma, 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 f Vai, 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 vai Acolho, acolho, acolho